Eu vou tentar fazer o Caleri, que é uma bola de ouro no FU23. Pro Caleri conseguir disputar a bola de ouro, ele tem que jogar na Europa, então eu coloquei pra jogar no Liverpool. E bora colocar ele como titular no lugar do Darwin e Nunes. Primeira temporada do Caleri na Europa, e como de costume, ele não foi indicado ao prêmio da bola de ouro. O vencedor foi Mbappé, que tá jogando pelo PSG, e ganhou sua primeira bola de ouro. Primeira temporada do Caleri no Liverpool, 52 jogos, 23 gols e 9 assistências, e o pop pra 8, onde ele verá um up muito bom e muito rápido. Bora pro segundo ano do Caleri. Mais uma vez o Caleri não foi indicado à bola de ouro. É galera, não tem jeito, Mbappé ganhou de novo, mais uma bola de ouro pra ele. Segura temporada do Caleri no Liverpool, 56 jogos, 28 gols e 8 assistências, e o pop pra 8, 4 de ouro, outro ano. Terceira temporada do Caleri. Novamente, o Caleri não foi indicado ao prêmio, e temos dois jogadores do Liverpool. É impossível tirar a bola de ouro dele, Mbappé ganhou mais uma, o cara é insano. Nessa terceira temporada, o Caleri fez 58 jogos, 24 gols e 1 assistência, e o pop pra 8, 9 de ouro, agora sim o Caleri tá pra jogo, mano. Então sim, bora pra quarta temporada. E agora sim galera, o Caleri tá indicado ao prêmio, e temos três jogadores do Liverpool. E sim galera, o Caleri conseguiu ganhar do Mbappé, mais um objetivo cumprido, boa. E o Caleri fez 59 jogos, 37 gols e 12 assistências, e o pop pra 9, 2 de overall, que atacante.